Milhares de amigos compareceram ao velório e septamento do pastor Rubens Eustáquio Lucas aos 44 anos, que morreu em trágico acidente na manhã de domingo, dia 5 de agosto. Na noite de domingo, assim que o corpo chegou à Igreja Comunidade Cristã, onde pregava, com a presença de amigos de patrocínio em várias regiões do país, inclusive lideranças da sua igreja em Bauru, São Paulo, foi celebrado um emocionante culto, que contou também com grande parte dos pastores locais. Durante o velório, um telão aparecia fotos da vida dinâmica de Rubens Lucas, que era presidente do Conselho de Pastores de Patrocínio Concep, e tinha uma empresa ligada ao agronegócio café, ciclista nas horas de folga e pai e esposo dedicado de anjos e seus três filhos, e também o filho dedicado de Cabo Lucas e Dona Helena. No início da tarde, segunda-feira, o corpo foi sepultado no Memorial Jardim dos Ipês, cerimônia de despedida que foi acompanhada também por centenas de amigos. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vos queria dizer, vou preparar o julgado e quando eu sou, voltarei, estarei com vocês e vocês estarão comigo. Essa é a promessa de Jesus. Quem crê, tem a vida eterna. Nós ouvimos alguns amigos, pastores e pessoas ligadas a Rubens, começando pelo pastor Irson Moreira, que trabalhava junto na Igreja Comunidade Cristã. Irson salientou que o corpo físico de Rubens morreu, mas seus ideais continuam, como a Marcha para Jesus, que acontece no próximo sábado, dia 10 de agosto. O Rubens, eu o conheço há 30 anos, aqui em Patrocínio, desde a infância, brincando ali no bairro de São Vicente. E essa amizade cresceu e tornou forte ao ponto de nós, hoje, ter um trabalho aqui em Patrocínio da Comunidade Cristã. Nós dois pastoreamos juntos. E a gente era um companheiro, um incentivador, um idealizador. E juntos, pudemos sonhar. Construímos o salão, sede da Comunidade Cristã em Patrocínio. Sonhamos também já no Jardim Sul, Guimarães, onde adquirimos terreno para expandir nesse trabalho da Comunidade Cristã, onde nós pregamos o Evangelho, o Evangelho da Unidade, o Evangelho da Salvação, através de Cristo e Jesus. E é um momento realmente triste para nós, onde um sonhador, que sonhou em Patrocínio, iminência da inauguração da capela da Penitenciária Expeditifaria Tavares, onde ele foi um dos incentivadores, como presidente do Conselho de Pastores, juntamente com o Poder Judiciário, onde nós iremos inaugurar essa semana, com a presidência das autoridades locais e estaduais, essa tão sonhada capela. E com sugestão para que a capela da Penitenciária seja em homenagem ao pastor Rubens, atual presidente do Conselho de Pastores de Patrocínio. E também, nessa semana, a tão sonhada marcha para Jesus aqui em Patrocínio, onde era o sonho dele trazer o cantor, a Zaf Borba. É um sonho de mais de dez anos. Nós sempre conversamos entre nós, conversamos com a Zaf, e chegou a semana, agora ele chega em Patrocínio para a inauguração da capela e também a marcha para Jesus. E muitos perguntaram, a marcha vai acontecer? Vai, e da melhor forma possível, lembrando de todo o incentivo que o pastor Rubens tinha, da organização, do carinho, do correr atrás. Então, fica aí as boas lembranças dele, dos sonhos, e os sonhos não vão morrer. Pelo contrário, o sonho que o pastor Rubens tinha aqui em Patrocínio, esses sonhos estão sendo divididos com a igreja, e a igreja inteira em peso e patrocínio, em unidade, ontem, naquele culto de celebração a Deus pela vida dele, ali no Salão da Comunidade, onde nós reunimos todas as lideranças eclesiásticas da cidade, um culto onde nós glorificamos a Deus com as boas lembranças do pastor Rubens. Então, eu quero deixar o meu carinho especial do companhia que eu tinha com ele nessa cidade, o compartilhar da palavra, das decisões. Então, realmente, o pastor Rubens deixou um legado aqui em patrocínio, para os amigos, para os familiares. Então, fica aqui o meu agradecimento. E, encerrando, nós estamos organizando uma manifestação pacífica na 1365, porque nós não aguentamos mais tantas pessoas chorarem com a morte dos queridos nossos nessa BR-365. Então, ele, nos últimos dias, a cidade, as pessoas que andou com ele, conversou com ele, viu um entusiasmo tão grande que estava fora, assim, das expectativas humanas. E ele dirigiu a reunião de oração na quinta-feira, onde ele deixou bem gravados os corações daquelas pessoas que estavam participando, que era para a gente não perturbar o nosso coração. Porque Deus tinha enviado o Espírito Santo para consolar a toda a igreja. E, na sexta-feira, ele celebrou um casamento de uns jovens da igreja, da comunidade cristã, onde foi uma palavra, assim, que deixou todos os convidados de forma, assim, estarrecida da obra de Deus na vida do Rubens e das pessoas que estavam ali, a palavra de sabedoria que Deus deu a ele ali. Então, nós podemos concluir, como liderança eclesiástica, que patrocínio, que, realmente, o pastor Rubens Eustáquio Lucas era e continua sendo o filho de Deus. Deixou a esposa, deixou os seus três filhos e onde nós assumimos um compromisso de cuidar, de zelar dessa família, conforme diz a palavra, que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Então, nós, diante desse compromisso com a palavra, nós assumimos e vamos cuidar dessa família no nome de Jesus. É, infelizmente, era para ser um passeio de conversa, bate-papo, um treino, para a gente ir lá no trevo e voltar e, infelizmente, aconteceu esse acidente com a imprudência do motorista que veio colidir com a carreta e o carro veio para cima da gente, tirando a vida do nosso amigo. A gente saiu sete horas da manhã aqui de patrocínio e, mais ou menos, umas oito horas, a gente estava passando lá perto do treino da Macaúba. Aí, um páreo veio lá para cá, ultrapassando uns carros lá e bateu com a carreta que ia daqui, sentido, patrocínio com a Maria. perdeu a direção do veículo e veio a colidir com a gente. Ah, o Rubens, cara, era um amigão sem defeito, um cara que era a primeira pessoa do pedal a fazer as orações lá, reunia, era ele que buscava as orações, ele era o cara da oração e o cara amigo, companheiro, não tenho nada a falar dele, infelizmente, era para ele ter ido. Eu também, foi um milagre de Deus, sabe? Porque o que aconteceu comigo, eu tinha que estar junto com ele. É isso aí. E mais companheiros seus ainda feridos, inclusive um no hospital. É, um colega nosso também, o Carlinho, está lá no hospital, bem machucado. Machucou um monte de gente, cara, é uma imprudência do motorista lá e, infelizmente, isso acontece. Boa recuperação, professor. Obrigado. Nós estamos com o nosso coração contristado, só Deus sabe o quanto nós já choramos diante dele, na verdade, assim, com o nosso coração muito dolorido pela perda do pastor Rubens, que era um referencial para a gente. Na verdade, é um referencial, porque nos deixou um legado, ele sempre foi um grande motivador, um sonhador, uma pessoa que você nunca via ele triste, desanimado. Pelo contrário, ele sempre tinha uma palavra de motivação para a gente, uma palavra de fé para a gente. E isso nos motiva, na verdade, a sonhar os sonhos que Deus colocou no coração dele para sonhar e conquistar. Inclusive, nas orações que nós fazíamos matinais, lutas às terças-feiras, quando ele não orava, ele pedia um de nós, pastores, para orarmos pela unidade da igreja, porque ele sonhava com isso, ele sonhava com um só corpo, ele sonhava com a igreja que não tivesse a questão de placa denominacional, eu sou de tal, eu sou de tal. um povo só que vivesse a mesma unidade, o mesmo propósito de ver o reino de Deus crescendo em patrocínio, de ver a glória de Deus manifestando e almas salvas, vidas transformadas. Enfim, uma cidade mudada pelo poder de Deus. Então, esse sonho, ele guardou no coração enquanto vida teve e agora nós temos essa grande incumbência. Nós, como vice-presente agora, nessa situação lastimável, temos que assumir e com certeza ao mesmo tempo tristes, com o nosso coração motivado em fazer aquilo que ele desejou fazer, sonhou durante tanto tempo, nós queremos continuar com essa visão de unidade, queremos ver a glória de Deus manifestando em patrocínio, estamos chegando agora um dia tão esperado que é o dia 10 de agosto, a nossa marcha para Jesus, quando estaremos recebendo o cantor Azar Porba, estaremos marchando pelas ruas de patrocínio, estaremos declarando que Cristo é o Senhor dessa terra, orando pelas famílias, orando pela paz de patrocínio, pelas autoridades. Eu tenho certeza que é um divisor de águas na história de patrocínio. Aproveitamos para convidar todo o povo de Deus, você evangélico, católico, espírito, você família de Deus, para estar conosco nesta grande marcha, para juntos nós adorarmos a Deus e celebrarmos o nome dele. Sempre nas suas pregações, nas suas ministrações para nós pastores, ele sempre nos alertou sobre a importância de estarmos preparados para esse momento, de que tudo é transitório, que essa vida é passageira, e o maior benefício que nós podemos ter nessa terra é quando nós servimos a Deus e vivemos para Ele. Então, Ele nos deixou essa palavra de esperança, essa palavra de motivação também, espiritual, para que nós possamos servir a Deus intensamente, levar o máximo de vidas possível a servir a Deus. E Ele já tinha no seu coração essa esperança, essa grande expectativa de um dia poder estar para sempre com Deus, bem como nós também temos, mas Ele, como um grande pastor, um grande líder, um grande homem de Deus, de caráter, um homem que tinha a visão do céu no seu coração, Ele nos deixou essa mensagem de esperança. E isso nos conforta muito em saber que Ele estava preparado para esse momento. Nos foi passado pela família que recebeu informações de um ciclista que estava atrás dele, que na hora do acidente Ele levantou as mãos para os céus no ato de entrega, no ato de adoração, no ato, na verdade, de reedição total ao Senhor Deus. E com certeza, agradecendo por sua vida, por tudo que Ele fez aqui nesta terra, pelo privilégio de viver durante esses 44 anos. Então, fica aí a nossa palavra e com certeza Ele está descansando nos braços de Deus, está... Obrigado, pastor Marjorie. De nada. Obrigado.